Laura Figueiredo fez questão de partilhar o seu exemplo para deixar um alerta muito importante aos fãs. Na tarde desta quarta-feira, 14 de abril, a companheira de Miquel Carreira confidenciou ter feito exames de rotina e descobriu que os níveis de colesterol estavam acima do que deviam estar. Nesta situação de Covid, muitas vezes acabámos por evitar hospitais, evitar fazer exames, mas é importante não deixarmos de fazer os nossos exames de rotina, começou por dizer através de um vídeo publicado nas Insta Stories do Instagram. E continuou, fui fazer os meus exames de sangue e vocês agora vão ter um choque. Ai tu és magra, fazes desporto, lógico que não tens colesterol. Errado, não está nada por aí além, mas está acima daquilo que devia estar, porque eu gosto de treinar e gosto de comer. Gosto de pizzas, batatas fritas, salgados fritos, queijinho, presunto e essas coisas todas, explicou para depois frisar que, agora em diante, terá de ter muito cuidado com a alimentação. Contou, e para terminar, aconselhou os seguidores a não deixarem de marcar as consultas e os exames de rotina. Não é publicidade, é mesmo só aviso porque se tivermos saúde está tudo certo que o matou.